Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais vídeo aqui pra vocês de Fortnite. E bom, hoje teve atualização aí no jogo e como sempre, quando tem atualização, o pessoal aí encontra novas skins e itens dentro dos arquivos do jogo. E hoje não foi diferente. Encontraram novas skins, mochilas e as adeltas, tá ligado? Bom, começando aqui com as skins, a primeira skin é essa aqui, mano, que é a skin feminina do Aventurião, né? Já lançou a versão masculina, que ele é da categoria épica, né? Se eu não me engano, 1500 V-Bucks. E ela, eu acho que vai ser também da raridade épica. Lembrando que ainda não foi descoberto o nome e a raridade das skins e dos itens. Então não sabemos ainda se essas skins que vão aparecer aqui são épicas, lendárias, incomuns ou o nome delas também, beleza? Bom, essa skin eu acho que vai ser roxinha da categoria épica, já que o Aventurião Homem, ele é épico, né? E não tem porque a mulher seja, tipo, menos rara ou mais rara. Enfim, ela tem um V ali no peito, né? V de V-Gabs, não, tô zoando, é um V ali. E é isso aí, mano. A outra skin encontrada é essa aqui, mano. Olhem esse cara, tá muito na cara que ele é um vilão, né? Olha a cara de demoniado dele. E, tipo assim, dá pra ver que nos braços dele parece que são raiz de planta, alguma coisa assim, né? Até os dedos dele ali parece que são planta, sei lá. E ele é bem estilosão até, eu acho que ele não será menos do que épico, né? É bem difícil ele ser, tipo, incomum ou raro até. Enfim, agora um par de skins que foi encontrado, que eu achei muito bacana. Essas skins aqui, ó, de jogadores de basquete. Tem a versão masculina e a versão feminina. Olha que da hora, mano. Na moral, eu gostei dessas skins. Elas são bem diferentes até do padrão que tem no game. Mas achei bem estiloso. Eu gostei, falar real. Eu gostei. E eu acho também que elas serão raras pra cima. Em comum é bem difícil, né? E as últimas skins encontradas também é um par de skins. Tem a versão masculina e a versão feminina. Olha que da hora. São bandidos. E é o seguinte. Essas skins eu gostei bastante porque elas foram inspiradíssimas em uma concept criada por um usuário aí no Reddit. Que eu vou mostrar aí a foto pra vocês da concept. Tipo assim, é idêntica à versão que foi lançada, foi encontrada, né? No jogo hoje. Então, tipo assim, a Epic Games está de olho, sim, nas concepts da comunidade. E eu fiquei muito feliz com isso, mano. Porque é sempre bom ver as concepts sendo adicionadas ao game, tá ligado? E essas skins, tipo, não foram somente adicionadas. Foram totalmente copiadas, entre aspas, né? Porque o player que fez essa concept fez pro jogo. Então a Epic Games foi lá e colocou no jogo, né? E tá idêntica a concept do cara. Tá idêntica. Tipo, o bigodinho do bandido, a máscara, tá tudo igual. Eu particularmente gostei muito da mulher bandida. Eu achei ela muito bonita. Tem o gorrinho preto, tem a máscara. Essa roupa eu achei que caiu muito bem ali na preto e branco, né? Com a calça preta. Eu gostei bastante desse parque de skins. Agora, saindo aqui das skins, tem as mochilas. Foram encontradas duas novas mochilas. Uma delas é um baldezinho que tem um mapa dentro. Tem uma lanterna também do lado que dá pra ver. E eu acho, né? Que essa mochila, eu tô chutando. Pelas skins que veio, combina mais com os bandidos, né? Que parece que tem um mapinha, lanterna, faz mais sentido. E a outra mochila encontrada é o cofre. Aí que tá. Foram somente duas mochilas encontradas. Eu acho que as duas são dos bandidos. Porque um é o cofre, não tem porquê ser de outra skin. E esse aí do mapa, da lanterna, eu acho que também é dos bandidos. Agora aqui falando das picaretas. A primeira picareta é essa aqui. Que parece muito uma planta. Que na minha opinião, é do conjunto aí daquele vilão, né? Que ele tem meio que os braços de raiz de planta. Acho que é dele. A segunda picareta é essa aqui de uma cesta de basquete. Que eu não preciso nem falar qual conjunto que é, tá ligado? É uma cestona de basquete. E a última picareta é uma coruja de ouro, ok? E agora falando aqui das asadeltas. A primeira é um quadro. Eu acho que isso aqui é uma asadelta. É um quadro, né? Dá pra ver a moldura ali no canto e tudo mais. Tem até uma pintura no meio. Que provavelmente é do conjunto dos bandidos, né? Um quadro ali faz algum sentido. A segunda asadelta. Olha essa asadelta aqui diferenciada. É uma cesta de basquete. Porém, ela tem umas paradinhas embaixo. Que parece muito onde você coloca suas mãos, né? Então é tipo uma asadelta de cesta de basquete, né? Muito diferenciado. E a última asadelta encontrada. Eu acho que também faz parte do conjunto do vilão, né? Onde parece que é uma planta. Isso aí é uma asadelta com umas paradinhas de planta e tudo mais, né? E é uma asadelta bem diferentona também. E por último aqui falando das danças. Foram encontradas quatro novas danças aí nos arquivos do jogo. A primeira delas se chama Basquetebol. Que tem uma imagem, né? Que parece muito que o cara fica rodando a bolinha e tudo mais. Porém, um usuário no Twitter chamado FNBRLeaks. Que ele divulga tudo aí dentro dos arquivos do jogo do Fortnite. Ele revelou as quatro novas danças. Tipo, já no formato dançante mesmo, né? Então eu vou mostrar o vídeo para vocês da nova dança Basquetebol. Parece que vai ser uma dança bem daorinha, né? Que o cara, ele dá uma rodeadinha na bola, passa ela entre as pernas e fica bem daorinha. A segunda dança encontrada se chama Bug Down. Que, né? Não poderia ser outra. É aquela dança que venceu o concurso Bug Down aí que teve mês passado. E, manos, olhem só o videozinho dessa dança. Eu curti bastante a dança, porém, eu acho que a música não combinou tanto assim. O usuário que divulgou aí essas danças, o FNBRLeaks. Ele publicou que não sabe se realmente vai ser essas músicas aí das danças, né? Então pode ser que a música não seja essa, ok? Enfim, a terceira dança encontrada se chama Lauf. Lauf, sei lá como é que se fala. É risada em inglês, né? Só que, tipo assim, ele divulgou o vídeo dessa dança e, manos, eu achei muito, muito bizarro a risada do personagem, mano. Confira aí. Eu não tenho nem o que falar disso aí, mano. Porque eu achei muito, mano, eu achei muito bizarro. Isso aí é mais zoeira, eu acho, mano. Eu não sei, pode ser que não seja assim a risada, tá ligado? Mas que ficou bizarro isso aí, ficou, mano, ficou muito bizarro. E a última dança encontrada se chama Zip, que é essa dança aí. Deu pra perceber que é uma dança bem animada, né? O cara bem animado dançando. E é daorinha até, né? Mas, mano, aquela dança ali da risada, eu fiquei... Até tacou meu coração assim, mano. Que risada é essa, tá ligado? Então, manos, logo após aí que eu gravei esse vídeo, eles atualizaram lá no site e colocaram o nome e a raridade das novas skins encontradas. Bom, aquele vilão se chama Flytrap e ele é da raridade lendária, ou seja, ele irá custar 2.000 V-Bucks. A super heroína lá, né, digamos que a versão feminina do Aventurião, se chama Ventura e é da categoria épica também. E aí tem as duas skins dos bandidos, o homem e a mulher. Os dois são da categoria épica, custarão 1.500 V-Bucks cada um. O homem se chama Scoundrel e a mulher Hapscallion. E o casal de jogadores de basquete, o homem se chama Jumpshot e é da raridade rara. E a mulher se chama Triple Treat e também é da raridade rara. Então cada um custará 1.200 V-Bucks. Vindo aqui para as picaretas, aquela picareta de plantas se chamará Tendril, a de cesta de basquete Slam Dunk e a coruja dourada Night Owl. E todas elas serão da categoria rara, da corzinha azul, né. Vindo aqui agora para as asa deltas, aquele quadro se chamará Stary Knight e será da raridade rara. E também tem a Hangtime, né, que é a asa delta lá da cesta de basquete e será da raridade épica. E a Venus Flyer, que é aquela asa delta de plantinha, né, do conjunto aí do vilão, será rara também. E as mochilas, né, as duas mochilas encontradas, as duas serão épicas. Que é a Burgle Bag, que é aquela que tem o mapa, a lanterna, e o cofre, né, o Strong Box, também será épico. E todas as danças encontradas serão raras, por exceção da Bugdown, que será épica, beleza? Enfim, mano, essas foram as skins e os novos itens vazados aí nos arquivos do jogo do Fortnite Battle Royale. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, lembrando que eu vou deixar o link da descrição aí da matéria do Fortnite Intel, porque provavelmente mais tarde será divulgado a raridade desses novos itens e também o nome deles, certo? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e comentar aí o que você achou das novas danças. Então é isso, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!